Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Lans no canal e antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother ou não garoteia não, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais, se você quiser e puder deixar um like neste vídeo eu te agradeço de coração e nós estamos juntos e bora pro vídeo Seguinte meus amigos, seguinte, eu estou aqui no aplicativo de desenvolvedor estou aqui no centro de vila nível 11, a atualização já chegou pra gente e uma das coisas que a gente precisa saber quando tem uma atualização desse nível com um novo centro de vila é o que upar primeiro no centro de vila pra você conseguir ali direcionar pra onde vai o seu up então eu vou passar aqui pra vocês uma lista do que upar primeiro no seu centro de vila nível 12 pra você não acabar upando uma coisa que você poderia deixar pra depois e enfraquecendo aí a sua vila nesse início aí que é muito importante, beleza? pra gente começar aqui, obviamente, a gente vai fazer o centro da vila, né? vamos fazer o centro da vila aqui, ó show de bola, fizemos o centro da vila aí você me diz, vinho, o que eu faço? eu foco aqui no centro da vila pra deixar o centro da vila com 5 estrelas? ou eu mexo com outras coisas? o centro da vila, ele é uma defesa e sendo uma defesa, ele tem um peso maior na guerra é interessante que você consiga ter aqui um equilíbrio então não é interessante você upar de início aqui as estrelas do seu centro da vila segura um pouco mais aí e começa a upar coisas que realmente valem a pena aí beleza, você já upou aqui aí você tem duas opções, cara normalmente as opções seriam laboratório, castelo de clã e fábricas de feitiço as fábricas de feitiço não sofreram alterações ou seja, elas não tem níveis, né? então eu vou aqui, ó, fábrica de feitiço tá ok aqui e deve ter uma fábrica de feitiço aqui, ó opa, achei rápido, hein? também tá ok, então fábrica de feitiço a gente corta porque não tem nível a gente fica com castelo do clã e com laboratório a gente vai no castelo do clã no castelo do clã aqui são 12 milhões, cara 12 milhões e o seu depósito assim que você chega no centro de vila nível 12 não suporta 12 milhões de recursos então o que você tem que fazer? você tem que upar os depósitos só que aí, meus amigos, é um negócio pra você conseguir 12 milhões de ouro você vai precisar upar todos os seus depósitos cada depósito, ele demora aqui 7 7 dias 7 dias se você for um cara muito rápido e conseguir colocar todos no mesmo dia coisa que não vai acontecer você vai ter que esperar 7 dias pra você fazer uma outra coisa então não é interessante de início você upar o seu castelo do clã por quê? porque você tem outras coisas interessantes pra fazer eu vou mostrar pra vocês por quê primeira coisa, upa aqui o seu laboratório olha o preço do seu laboratório, cara 8 milhões então você coloca o seu laboratório pra upar farma aqui o recurso aí beleza, você farmou aqui o recurso você tá com bastante elixir aí o que você vai fazer, meus amigos? você vai upar o acampamento? você vai upar ali os quartéis? não, meu brother você vai vir aqui, ó vai vir aqui no exército e colocar a sua oficina ao custo de 7 milhões e 500 mil isso aqui, meu amigo vai habilitar pra você aquele carrinho quebra-muro maroto que é parrudo que é pesado e vai te ajudar muito nos seus ataques então o que você tem que fazer? você tem que chegar aqui e colocar aqui a sua oficina é isso mesmo a oficina demora 6 dias pra terminar uma outra coisa interessante é o seguinte, meus amigos se vocês fizeram o que eu falei pra vocês fazerem vai ficar bem interessante porque vocês vão ter itens mágicos só se você é do tipo que não me ouve você vai tá assim, ó sem item mágico nenhum, cara sem item mágico nenhum nesse começo é interessante que você use bastante poção do construtor olha só usa bastante poção do construtor aí termina o seu centro da vila utilizando aí ou um livro universal ou um livro das construções que é interessante também mas se você tiver o livro universal e tiver o livro das construções cuidado você pode ser enganado você pode ser enganado e isso não é bom por quê? porque o livro universal e o livro das construções eles vão terminar as construções só que existem construções como por exemplo aqui o laboratório que não vale a pena você utilizar um livro desse aí por quê? porque você vai precisar juntar recursos pra colocar aqui o seu laboratório pra trabalhar ou seja, você além de terminar ele ele vai ficar parado porque você vai precisar de recursos e você também vai precisar de recursos aqui, ó, cara então não é interessante que você gaste nenhum dos seus livros aqui com o laboratório deixa o laboratório comendo o tempo, velho deixa o laboratório se tiver livro aí livro das construções livro universal esquece não usa no laboratório, velho não usa no laboratório porque você vai precisar de recursos pra fazer ele funcionar e o laboratório parado, amigão você tá perdendo tempo então deixa o laboratório lá enquanto você vai conseguindo angariar recursos eu vou terminar o laboratório aqui e vou mostrar pra vocês quanto custa as tropas olha só a maioria das tropas aqui custa acima de 10 milhões ou seja, você não tem armazenamento pra fazer a melhoria nessas tropas aqui olha só aqui tem algumas tropas aqui, ó tipo o feitiço dá pra você fazer tem aqui o corredor dá pra você colocar o golem também aqui dá pra você fazer as tropas de lixer negro beleza, você ainda consegue fazer aqui porque vai até 200 mil mas aqui, cara você não consegue nenhuma nenhuma, nenhuma, nenhuma então não vale a pena você terminar o laboratório aqui utilizando um dos livros então toma cuidado com isso aqui aí beleza, o que acontece? é interessante você juntar recursos pra ver isso aqui, ó olha só 9 milhões ou seja, você consegue fazer a oficina sem atualizar os depósitos então você vai lá e gasta 9 milhões aqui e atualiza a oficina pro nível 2 pra você ter disponível aí o dirigível bélico olha só aí depois que você fez isso aqui aí você fala pô, Vilma, eu tô muito tempo sem castelo do clã vai ser muito mais interessante você estar com os 2 itens aqui da oficina disponíveis do que 5 espaços a mais no seu castelo do clã vai por mim vai ser muito mais interessante você fazer desse jeito aqui então você vai ficar todo esse tempo sem o castelo do clã sem ter, obviamente, esses 5 de espaço a mais aí só que você vai ter o carrinho que chega lá com um tanque pesado você vai ter o dirigível bélico também que dá pra fazer umas paradas bem bacanas eu vou trazer um outro vídeo pra vocês aqui também então assim, cara tem muita coisa que você vai conseguir fazer então não se preocupa com o seu castelo do clã em outros momentos o castelo do clã seria fundamental o up dele aqui só que agora no centro de vila nível 12 você foca aqui focou aqui e terminou aqui, ó vamos terminar aqui tá terminado? vamos aqui, ó terminei show de bola nível 2 aí, Vinho o que eu faço agora? não, meu amigo não vai upar o castelo do clã ainda calma, velho são só 5 de espaço em tropa o que você prefere? 5 de espaço em tropa no castelo do clã ou 20 de espaço em tropa no acampamento obviamente no acampamento então, qual que será o up aqui? o acampamento por quê? porque o acampamento o custo dele também cabe nos seus depósitos olha só então você vai lá atualiza ele aqui, ó show de bola termine ele aqui aí vai buscar o outro acampamento que deve estar perdido aqui, ó você vai lá, ó show de bola termine ele aqui que nem era que fosse tão fácil assim, né meus amigos? mas enfim aí você vai no outro aqui cadê o outro acampamento? tem um acampamento aqui, ó você vai lá termina o acampamento aqui também show de bola isso no seu tempo normalzinho aí chega no último acampamento aqui, ó termina o último acampamento 9 milhões aqui show de bola aí o que você vai fazer depois disso aqui, meus amigos? aí sim aí chegou o momento esperado você vai juntar e nesse momento aqui o que está acontecendo? você está juntando o elixir negro aqui, né só que o tempo vai passando e provavelmente o seu laboratório já vai ter terminado aí você usa o elixir negro ou para atualizar uma tropa aqui ou para mexer com os heróis, cara eu não sei quanto que custa velho o rei aqui porque ele já está maximizado para mim aqui eu não sei o rei e a rainha quanto que custa mas acredito que custa a partir de 200 mil então você a partir de 200 mil acho que você já começa a fazer alguma coisa aqui ou também você pode mexer com um grande guardião mas como você está gastando muita coisa com o elixir aqui acredito que você não terá elixir para trabalhar com um grande guardião aqui então segura por enquanto isso aqui e junta recursos para atualizar os seus armazéns de ouro obviamente vai atualizar todos os seus armazéns de ouro aqui para aí sim você ter recurso para atualizar o castelo do clã olha só então você vai demorar um pouco para chegar no castelo do clã mas acredito eu esse vai ser o up que eu vou fazer e acredito eu que esse é o melhor up porque o castelo do clã a única coisa que vai aumentar para você são 5 espaços de tropas a mais para serem doadas para você aqui não, meu brother aqui no acampamento ele te dá no caso aí 20 tropas a mais ou seja 20 espaços a mais de tropa aqui vai te dar duas máquinas aí as máquinas tops aqui que a gente tem então vai ser duas máquinas aqui duas máquinas bacanas quebra-muros e também aqui o dirigível bélico aí você vai mexer com seus acampamentos com a oficina aí depois você vai pensar em mexer aqui aí atualiza obviamente seus depósitos porque eles precisam estar aqui no nível máximo para caber aqui a quantidade de recursos que você precisa que é 12 milhões aí depois que você fez isso aí tá aí upou aqui show de bola maximizadinho aqui o depósito já mostrei acho que eu não mostrei acho que o depósito eu não mostrei para vocês nenhum depósito de ouro nenhum depósito de lixir negro que também não está atualizado aqui que eu posso terminar ele aqui para vocês também dá para mostrar aqui depósito de lixir negro aí sim chega o momento de você upar aqui o castelo do clã meu brother aí chegou no castelo do clã aqui tá show de bola aí você vai lá e termina aqui o castelo do clã um parrudo bonito lindão aqui do jeito que vocês estão vendo olha só aí sim meu brother aí sim você vai começar a mexer aqui com os seus quartéis olha só aqui que você vai começar a mexer com os seus quartéis aí você fica não que eu quero testar a tropa que eu quero que testar a tropa calma cara tudo a seu tempo você tem que fazer as coisas do jeito correto você pode obviamente né se você quiser a vila é sua e você decide o que você faz mas o up mais correto para você fazer aqui no centro de vila nível 12 seria esse deixar para depois aqui até porque no nível 1 você não vai conseguir muita coisa então é bom deixar para depois e você até pode até focar nessa tropa para o par quem sabe não sei aí vai de você né então você vem aqui e faça os seus quartéis aí você começa a fazer os quartéis e aproveita que você está fazendo os quartéis e também atualiza aqui os seus depósitos de elixir aí está aí ó depósitos de elixir maximizados todos bonitinhos aqui vocês já podem ver e aí meus amigões você vai atualizar obviamente aqui os quartéis vai deixar os quartéis no nível máximo você vem aqui ó terminou o último e aí sim aí você começa a pensar nas suas defesas o up das defesas já é um up um pouco complicado por quê? porque vai muito do que você está fazendo cara é sempre interessante você deixar para depois as defesas mais fortes como artilharia águia como torre inferno e como ex besta então isso aqui você deixa para depois interessantíssimo você upar logo de cara aqui a defesa aérea a defesa aérea pesa muito pouco na guerra cara então assim upa a defesa aérea então você vai conseguir ó 10 milhões e 800 mil para você upar a defesa aérea aqui então você upa as suas defesas aéreas aí você começa a mexer com as teslas olha só você pode mexer com as teslas e nesse período de construção você pode ver outras coisas aqui você tem defesas aqui ó na defesa você pode incluir uma tesla você pode pegar as armadilhas você pode colocar logo de cara tranquilamente então você pode já construir as armadilhas e pode atualizando conforme o tempo porque elas também não pesam praticamente nada e a tesla também você pode construir no momento que você quiser quer construir na hora que você acabou de subir o CV pode construir porque a tesla pesa pouco né então da mesma maneira que você pode upar a tesla logo depois que você upar aqui as defesas aéreas você pode também construir a tesla que está aqui nas defesas ó e também as armadilhas né construir e upar essa tesla também tranquilamente você pode fazer cara do jeito que eu fiz aqui e upando a sua vila o interessante é só você deixar por último aqui as defesas mais fortes né porque aí você vai ficar com torre de mago torre de bombas e morteiro são defesas que causam dano em área é interessante essas defesas aí que você upa essas defesas também né logo depois que upar aqui as defesas aéreas e as teslas e depois busca aqui o DPS que é as torres de arqueira e os canhões aí depois que você vai passar aí pra atualizar aqui torre inferno ex-besta e artilharia ag então mais ou menos esse up obviamente que você tem que ir upando os heróis nesse meio período aí porque você vai ter recurso pra upar né os heróis aqui então você acaba upando os seus heróis aí e vai upando as tropas aí as tropas você vai upar de acordo com o que você gosta eu nas tropas aqui teria que upar algo que estaria interessante no momento por exemplo o mineiro vai estar interessante o mineiro vai estar bem bacana então o mineiro seria uma boa tropa pra upar aqui outra tropa que seria boa para upar aqui seria o balão o balão também está bem forte então seria uma boa tropa pra vocês uparem mas vai obviamente de acordo com o seu gosto isso aqui eu acho mais interessante você de acordo com aquilo que você joga decidiu que vai upar mas aqui nas construções é mais ou menos isso que eu falei pra vocês nesse vídeo beleza espero que vocês tenham gostado das dicas aí se você acha que pode mudar alguma coisa nesse up deixa aqui nos comentários é importante demais a participação de vocês lembrando que eu não sou o dono da razão eu não sou o melhor jogador de Clash of Clans do mundo eu não sou o melhor youtuber de Clash of Clans eu só venho aqui trago pra vocês algumas das minhas poucas experiências e transformo isso num conteúdo em vídeo pra vocês obviamente e acredito que vocês curtem também se não eu não estaria aqui até hoje vocês também não beleza é isso aí vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui falou aquele abraço e é isso aí fui e é isso aí e é isso aí e é isso aí e é isso aí e é isso aí